Olá, estamos começando com mais um programa americano na TV e já neste bloco, um treinamento físico, um teste para medir a capacidade, a resistência do atleta. Olha, os meninos suaram, né? Alguns até caíram antes da hora. Roda a VT. Hoje nós realizamos a nossa primeira bateria de teste de campo, que foi o SoterTest, um teste que foi elaborado pelo professor Turibu Leite, que era fisiologista do São Paulo. Ele elaborou esse teste especificamente para medir a potência aeróbica, ou seja, a resistência dos atletas de futebol. O resultado foi dentro da expectativa do grupo, uns atletas muito tempo em inatividade, outros atletas chegando de competição. Para início de trabalho já vai dar um norte, mas ainda não está do jeito que a gente quer e nem poderia estar. E a gente vai fazer essa reavaliação mais vezes até a estreia do campeonato para a gente dar uma posição para o professor José. São vários níveis, né? Cada nível são quatro tiros de 15 metros, totalizando 60 metros. E conforme você vai subindo o nível, vai aumentando a velocidade. Eles têm dentro do bip, aquele sinal sonoro que você viu durante o teste, eles têm que cumprir a distância dentro do bip. Então, conforme for aumentando o estádio, vai aumentando a velocidade do teste. Essa reavaliação é boa, né? Para jogar em rendimento, em alto nível, tem que trabalhar forte, se dedicar ao máximo, né? Esse trabalhinho é bom que a gente se condiciona aqui e se condiciona no jogo também, que é muito importante. Você já tinha feito o teste desse? Não, não tinha feito não, primeira vez. E o que você acha? Achei o trabalhinho bom, bom de resistência, mas... Já está vendo que a cobrança vai aumentar? Vai aumentar sim, porque o trabalhinho é muito desgastante, né? A gente tem que doar, tem que dar o nosso máximo para a gente jogar em alto nível. Você está vendo que esse preparador físico, o nível é outro? Isso sim, o nível dele é outro, o meu professor também ajuda a nós e a gente tem que focar no máximo, trabalhar bem para a gente jogar bem e se Deus quiser, vai avançar a gente. Exatamente isso que o teste busca, né? Ver o limite do nosso condicionamento físico. E aí, até que você conseguiu segurar bastante? Segurei, segurei. Corridinha no intervalo do sub-20 para cá, eu mantive uma sequência de treino e ajudou um bocadinho aqui dentro. É, não vai ser fácil, você sabe disso, né? Não, não. Nunca foi fácil e nem vai ser. Você sabe que a cobrança para um atleta profissional, ele tem que estar sempre um pouco resistente a qualquer tipo de desafio, ou seja, a gente está vendo só o controle. Sim, jogador, como muitas outras funções, mas o jogador também trabalha com isso, com a cobrança. Você está se cobrando, você está sempre buscando algo melhor para você mesmo. Olha, é um trabalho que a gente é acostumado a fazer na pré-temporada, é um trabalho bom para o professor saber como é que a gente está fisicamente, o nosso jogador, como é que está, e isso aí agora, o professor está aí passando esse trabalho bem focado para a gente entrar na seletiva bem e buscar a vitória. A exigência física agora é muito maior, né, o Espinho? É, agora acabou a moleza, agora a exigência física vai ser essencial, o professor está cobrando muito da gente a parte física, vai depois entrar mais na bola. É um teste que ele leva, como qualquer avaliação física, você pede o máximo do atleta, e quando o atleta se dá o máximo, ele termina o teste exaurido. E esse teste é um teste, como eu te falei, ele bucha com a potência aeróbica do atleta e leva o atleta ao limite, eles terminam realmente muito cansados. E olha quem está acompanhando esse teste de resistência aqui no nosso CT, a nossa mais nova estagiária, a Malu, ela que está no quinto período de educação física, eu quero te dizer boas-vindas, tá, Malu? E o que você está achando bacana que você vai aprender, hein, Malu? Você está achando o que desse teste de resistência? Eu achando muito legal essas atividades que eu estou fazendo, da resistência no motor, coordenação, e além disso, eles têm desenvolvimento, mais capacidade, né, treinamento com professores, técnicos. O crescimento físico desses atletas agora é visível que vai acontecer, porque tem que ter muita resistência ali, e isso é bacana que no seu curso de educação física, você estuda isso também, né? Também, que faz essa parte lá da faculdade, ensina muito nas práticas, na teórica. Agora, a prática é outra coisa, né? A prática é uma coisa e a teórica é outra. Bem-vinda! Muito obrigada! É isso! Malu, tá, gente? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Pois é, muito esforço físico, são dois meses de pré-temporada, e até o dia 21, todo mundo tem que estar perfeito para começar essa primeira fase do Campeonato Carioca. E vocês estão vendo que esforço, determinação, garra e foco não vão faltar para os nossos atletas, na verdade. E agora a gente tem uma novidade no programa, a gente quer apresentar para você quem são os nossos atletas que vão participar dessa primeira fase do Carioca. Bom, a gente vai começar com um atleta que voltou, sabe aquela expressão, bom filho voltar à casa? Pois é, ele voltou, a torcida amou, e é claro que a comissão técnica também. Então, veja agora quem é um dos nossos atletas que vai participar desse campeonato tão importante. E na sequência, a gente tem intervalo. Roda aí! Olá, eu sou o Abuda, eu sou o volante, estou de volta ao americano. Para mim é um prazer enorme voltar ao americano. Tenho acompanhado na rede social também, eu queria agradecer a torcida também pelo apoio aí. E agradecer o professor Josué de ter me dado outra oportunidade. Importante como para o clube e para mim também, porque é um campeonato visado, né? E a gente quer, a gente tem objetivo de vida. A competição, a primeira fase é uma competição de vontade, né? Tem que ter alguns jogadores de qualidade, mas aquele mais de guerreiro, de brigar pela bola, é desistir nunca. E eu tenho esse objetivo, que é brigar sempre e desistir nunca. Como todo mundo, diretoria, presidente, treinador, me conhece, sabe que eu dou minha vida, o sangue aqui pelo clube. A terceirização de serviços é cada vez mais uma estratégia adotada por empresas interessadas em reduzir custos e garantir qualidade. A Limporte Serviços, desde 2001, é líder de mercado em prestação de serviços de limpeza e portaria. Fomos a primeira empresa a conseguir certificado ISO 9001 de 2008, trabalhando sempre para facilitar o dia a dia dos nossos clientes, oferecendo soluções eficazes e inovadoras, valorizando nossa equipe, respeitando a vida e o meio ambiente. Junto com a Limporte, empresa registrada na Polícia Federal Especializada em Segurança, formamos um grupo forte que tenha soluções ideais para a sua empresa. Saiba mais sobre nossos serviços e pacotes acessando nosso site. Trabalhar com você será uma satisfação. Limporte. A melhor opção. Limporte. A melhor opção.